Elvide Carvalho da Trindade, de 63 anos, morreu vítima de um trágico acidente de trânsito em Rolim de Moura, ocorrido na noite do último sábado na RO 010, próximo à linha 196, em um trecho da rodovia que está em manutenção para duplicação. O condutor da caminhonete trafegava em direção a Rolim de Moura, enquanto que o motociclista sentido ao distrito de Nova Estrela. E o motorista da caminhonete informou à polícia que o condutor da motocicleta teria avançado à contramão. E ele ainda tentou desviar, mas não foi possível evitar a colisão. Com o impacto, o Elvide sofreu múltiplas fraturas e o corpo de bombeiros chegou a ser acionado e compareceu ao local do acidente, mas constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. O condutor da caminhonete não se feriu. A polícia militar fez o controle do trânsito e a polícia técnico-científica realizou os trabalhos necessários para a realização de um laudo pericial. A polícia militar fez o controle do trânsito e o controle do trânsito.